Salve, salve, guerreiros! Tudo certo? Sou o professor Joia, professor formador de biologia aqui do Prevup. E no vídeo de hoje, pessoal, venho trazer para vocês um assunto muito importante para o Enem esse ano, que são as células. As células, pessoal, podem ser divididas em dois grupos. Eu tenho as chamadas células procariontes e as células eucariontes. A célula procarionte, pessoal, é essa célula que vocês estão vendo aí, um pouquinho amarelada, no canto inferior do vídeo de vocês, tá certo? Essa célula, pessoal, procarionte, é uma célula simples, é uma célula pequena e ela não tem muitas organelas dentro dela. Ela tem apenas um material genético no seu interior e tem ribossomos inseridos no seu citoplasma. Essa célula, pessoal, é simples porque ela foi uma das primeiras células originadas na história da vida do nosso planeta. E elas são células, pessoal, que estão presentes, por exemplo, nas bactérias e nas chamadas arqueas, né? Um grupo muito particular de seres vivos aqui do nosso planeta. E além delas, pessoal, nós temos a célula eucarionte, né? Essas duas maiores que vocês estão vendo aí em cima, né? Essas células eucariontes, pessoal, como vocês percebem na imagem, elas são células mais complexas, com diversas organelas dentro dela. E cada organela dessa, pessoal, desempenha uma função específica para a vida, né? Para os seres vivos. É interessante, pessoal, primeiramente, nesse assunto, você saber diferenciar essas células, né? Então, é importante você saber as características da célula procarionte e também das células eucariontes. Segundo, pessoal, é importante que vocês identifiquem qual a função de cada uma dessas estruturas, tá? É importante você saber, pessoal, que a mitocôndria é uma organela que é responsável pela respiração celular, pela produção de energia. E é importante também que vocês percebam, por exemplo, que o cloroplasto é uma estrutura celular que é responsável pela fotossíntese nas células vegetais, por exemplo. Então, pessoal, é interessante que vocês saibam cada função de cada estrutura dessas estruturas celulares que vocês estão vendo aí. Além disso, pessoal, as questões de citologia do Enem, elas são muito visuais, né? O que isso quer dizer, Joel? Quer dizer, pessoal, que vocês precisam ficar atentos às imagens. Então, é interessante, pessoal, quando for estudar citologia, as células, vocês percebam as imagens, né? Fiquem prestando atenção onde está cada organela, qual o formato dessa organela, qual a função dessa organela e mais ou menos disso daí você vai ter diversas aprendizagens, né? quando você fizer o estudo relacionado à imagem e também a função dessas estruturas celulares. Beleza, pessoal? Fui! 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 Fui!